Hoje, nessa sociedade, ser mulher é resistir. A mulher quer participar ativamente da construção dessa sociedade. A mulher quer ser protagonista. Meu nome é Giulia, eu tenho 33 anos, sou engenheira, sou do Diretório Estadual do PSOL. Hoje, o que é mais urgente é a legalização do aborto. Ninguém é a favor de que as mulheres façam aborto, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, a gente sabe que o aborto é uma realidade, ele acontece. E hoje, o que acontece é que as mulheres pobres, elas interrompem a gravidez em condições extremamente precárias. E as mulheres morrem. E o Jean, ele hoje é o deputado que representa essa luta. Tanto que ele é autor desse projeto de lei da legalização do aborto. Então, ele é o cara, lá em Brasília, que levanta essa bandeira pela vida das mulheres. Eu sou o Brasil que resiste ao machismo. Eu sou o Jean. Eu sou o Brasil que resiste ao machismo. 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 Obrigado.